Veja como desenhar essa paisagem. Continue assistindo o vídeo. Vamos ver como vai ficar esse desenho. Com essa régua meia lua eu marco o horizonte. Agora vamos pintar o céu. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like se gostei. Agora vamos pintar a areia da praia. Aqui eu pinto com um pouco de vermelho, misturando com o amarelo. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Agora vamos pintar o mato. Para você receber a notificação do próximo vídeo, ative o sininho. Você vai ser notificado quando eu postar o próximo vídeo. Com esse pincel verde eu faço as palhas do coqueiro. Essa é a paisagem. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.